Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando aqui. O mercado ainda não abriu, mas daqui a uns 5 minutinhos começa o nosso leilão aí de mini índice e mini dólar, nosso mercado futuro. E nós veremos mais ou menos a expectativa do mercado aqui pra uma abertura, tá bom? Sem vieta hoje, tô com preguiça, vamos lá direto pra uma Oi, tá? Que aqui a notícia é boa, aqui a notícia é boa, tá? 018 é uma retomada aqui pra Oi, claro, com redução de alugadas, né? 623 milhões. Mas dá pra argumentar que foi a redução de aluguel que subiu a cotação? Aí não, aí não dá, tá? 12,5% que sonhou em ser um pouquinho mais ali na reta final do pregão ali, na verdade, né? Na verdade no... é, 0,19, né? Poderia ter fechado no 0,19, tá? Mas o IBR 13 aí, 12,5. Já falamos sobre Oi na própria... acho que foi no sábado, né? Que falamos sobre Oi, eu acho que foi, né? Enfim, 40,19 milhões de volume, o ativo no fundo do poço, tivemos uma renúncia do Conselho de Administração, é a última novidade que temos, mas a redução de aluguéis com certeza deixa muita gente feliz, pelo menos por enquanto. O que não é o caso aqui é a IRB, pelo contrário, a IRB tá com 315 milhões de alugados ali no dia 18, que foi sexta-feira, com fechamento no 0,74, tá? Pode ver que a taxa do tomador começa uma nova escalada, tá? E o ativo lá no topo, hein? 8,64% de queda, hein? Nossa, querida IRB, lá no fundo do poço, o trabalho de posição aqui faz sentido? Nas duas, né? Nas duas fases, em qualquer ativo, né? Você tem que saber separar, hein? Eu vou até fazer um vídeo diferente aqui hoje. Você tem que saber separar, tá? A hora do ativo, né? Para o trabalho de posição e a hora da sua carteira, como um todo, né? Porque o ativo tá na carteira. Então, às vezes, um ativo tá no momento de trabalhar a posição, mas não faz sentido mais compra do mesmo ativo na sua carteira, tá? Então, eu vou socar esse pensamento na cabeça da galera até entenderem, tá? Então, todo ativo, quando tá no fundo do poço, vale a pena no trabalho de posição, mas você precisa se questionar se faz mais sentido ter mais daquele ativo na sua carteira, tá? Então, pense nisso. IRB no fundo do poço, né? Rompendo mínimas numa sexta-feira, vale lembrar, tá? O negócio tá feio pra IRB, hein? Tá feio pra caramba, tá? Vamos lá, hein? Tranqueirinha, tá? Tronox Pigment CRPG5, ativo sem volume. Foi lá pro 34,11. Nas quintas, fechou 24,62. Foi lá pro 34,11. Vamos ver isso daqui, ó, CRPG5, né? Ativo sem volume, mas teve 4 milhões de volume na sexta-feira. Na quinta-feira tivemos 514 mil. Na quarta-feira, 369 mil. Na terça-feira, 327 mil. E na segunda-feira... Na verdade, não foi segunda, foi na outra sexta, eu esqueci do feriado. Mas, enfim, 227 mil ali de volume. Ou seja, entrou bastante volume, é bastante distorção. E é o que eu falei pra Inepar, tá? Muita gente entra agora aqui e acaba tomando na cabeça. Por quê? Porque tem uma região de resistência ali logo atrás. E é muito alta, né? 38,55% de alto. É um ativo que não tem volume. Sobe pra 4 milhões, né? A gente pegar aqui a semana inteira. O volume da semana inteira são 5,22 milhões. E isso que a semana teve feriado, tá? E aí 4 milhões só na sexta-feira, tá bom? Então, CRPG5, 41,5% região de resistência. Vale uma compra até lá? Na minha opinião, é um tiro no pé violento. Eu acho que é um ativo muito mais pra quem já comprou numa... Não, na quinta-feira, tá? E conseguiu pegar esse lucrinho aqui. Espero que eu tenha colocado no bolso. Mas eu esperaria uma correção agora pra CRPG5, tá? Olha, tende 3, construtor, alugadas levemente em alto, tá? Nossa querida tenda, né? Sempre volátil, mas um pouquinho menos, um pouco mais pé no chão, né? 30,46 milhões. O gráfico semanal aponta pro alto. Tem uma compra? Tem uma compra, tá? Tem uma compra em região antiga de suporte que faz padrão de inversão pra alto. Graficamente isso, tá? Não tô falando que é pra comprar. Tô falando que graficamente tem uma compra num ativo que eu não compraria por causa do setor, tá bom? E eu não sei também como é que tá o status aqui da vida da empresa, tá? Mas graficamente nasce uma compra aqui em tenda, tá bom? E aí você pode, de repente, sonhar com a busca do último topo ali de setembro e, de repente, sonhar com 76% de alto, tá? Mas nasce uma compra aqui. Vale a pena observar, sim, uma tenda, tá? Vamos lá, hein? BIF3, 13,23 milhões... É milhões não, né? Fechamento de 17,9 milhões de alugados. Alugados, depois de dar uma explodida de alta aí, voltam pra uma quedinha. BIF3, bem esticada ainda. Não é porque ela foi e voltou ali pro 15,40, né? 15,34 e que não tá mais caro. Tá caro ainda. 13,08, na minha opinião, é caro ainda, tá? Inclusive, o ativo parece desenhar um oco meio invertido. Não, invertido não. Meio distorcido aqui, tá bom? Então eu ficaria com bastante temor aqui de queda em BIF3. Nós já destrinchamos aqui na área de membros hoje pela manhã. Agora acabou de sair no canal, tá? Frigoríficos, tá bom? Então eu ficaria muito longe de BIF3 e a semana aqui ficou feia, tá? A boa notícia é que são alugados ali, tranquilas, no caso, né? Mas uma leve redução, beleza? Olha, Rappi Vida, é isso mesmo? É, Rappi V3 aqui, 5,68. Nós temos redução de alugadas. Rappi Vida, tá? Uma lista de ativos que eu não sou fã. Esse com certeza tá lá, tá? Rappi V3, mas isso pode ser só a minha cabeça mesmo. Região de suporte, hein? Região de suporte ali perto do 5,65, hein? Atenção pra uma Rappi Vida. Região zona de suporte. Bonito esse suporte. É o que eu falei pra tenda, né? Região de suporte aqui, graficamente, tem compra pra Rappi Vida. Tem que ver se você gosta da empresa aí também. Se tem algum outro motivo além só do gráfico, tá? Afinal, se você irá investir... Bom, se bem que esse gráfico mensal aqui te dá bastante embasamento pra um investimento aqui pra uma Rappi Vida, tá? Mas eu acho que negligenciar informação sobre a empresa, como é que tá a saúde da empresa, é bobagem. Tá? Então, atenção pra uma Rappi Vida. Nasce uma oportunidade de compra. Mas vê se a empresa tá tudo certo ali, tá tudo beleza. Tá bom? Qualicorp lá no 602 com 15,1 milhões ali de alugadas. Nós já falamos de Qualicorp, hein? Nós já falamos de uma possível oportunidade de Qualicorp hoje na área de membros. Foi o primeiro ativo que eu falei, inclusive. Deem uma olhada lá. Tá bom? Nós temos aqui uma Raiz 4. Raiz, olha lá. Redução de alugadas depois do... Um baita estouro, na verdade, né? Um baita estouro aqui. Nós temos uma Raiz 4 aqui com 4,09% de alta. E o ativo segue fazendo o quê? Um bear trap na cara do investidor, numa zona de acúmulo muito bem definida ali, lá do 3,90 até o 4,08, se me lembro de cabeça, 4,09, tá? Padrão de inversão que deixou 1,69 na semana de queda, mas Raiz não tá interessante, hein? Tem uma ponta compradora aqui, hein? Atenção aí pra quem gosta ou pra quem precisa trabalhar uma posição. Lembre-se, todo ativo no fundo do poço compensa um trabalho de posição. Não, graficamente falando, percentualmente falando, mas tem que ver se a sua carteira comporta isso. E, claro, sempre ver a saúde da empresa, tá? Tem uma linha de tendência de baixa a ser rompida aqui, hein? Atenção pra uma Raiz 4, beleza? São Martinho lá no 27,94, são 4,1 milhões aí de alugadas. Alugadas dão uma leve alta, mas nada absurdo, porque o ativo já tava com alugadas bem defasadas, 10,26% de alta, é, bateu em região de suporte, olha lá, mesmo padrão que eu falei agora com vocês, tá? Pair Trap, depois deu pancada de alta pendurado no 25,83, região de suporte, tá bom? Então São Martinho, um exemplo do que pode acontecer com os outros ativos que eu mostrei aqui agorinha, beleza? Não vou nem alongar aqui, tá? Peter é ponta compradora? Por comprar, só lembra que subiu 10% na sexta-feira, beleza? Vamos lá, ó, tranqueirinho em LPSB3, 2,24 de cotação, uma leve acréscimo de alugados, imagino que esse LPSB, né? Imagino que esse ativo não tenha liquidez nenhuma, né? Nós temos aqui 1,86 milhão de volume, gráfico mensal nós temos aqui 20,28% aí de queda, né, no semanal, como é que ficou? Ficou 13,85, o ativo tá no fundo do poço, hein? Se a gente olhar o volume aqui da semana passada, 4,31 milhões de volume, deixa eu pegar um dia aleatório aqui para trás, é, não tem volume, né? É um ativo tranqueirinha, tá bom? Eu também não sei do que é essa Lopes Brasil aqui, eu não pegaria não, né? Muita queda, não tem nenhum sinal de inversão, pelo contrário, sexta-feira fechou com candle de força vendedora, tá? E aí Inepar, né? Ah, não vou nem perder tempo, tá? Inepar com aumento de alugados aqui de leve, pelo menos, já falamos de Inepar no final de semana, tá lá no canal Inepar, Inep4, né? Valeu a pena, é o nome do vídeo, tá bom? E Duque 3, lá no 11,3, são 29,3 milhões de alugadas, volta um leve acréscimo aqui de E Duque 3, nós temos 4,32% aqui de queda, pairando ali no 9,24 até o 11, quanto? 11,46, região de suporte, né? Gráfico mensal foi pancada, assim como a maioria dos ativos, e Duque 3, na minha opinião, eu prefiro Cogna, claro, mas tem uma comprinha aqui, tranquilo, tá? De resto, galera, o que a gente tem aqui no resto, ó? Pets 3, 53,7 milhões alugadas subindo, cotação caindo, Pets 3 e seus planos de expansão, nós não podemos esquecer, tá? Atenção para uma Pets 3 aqui, compra, com calma, mas está muito de graça, o ativo estava lá nos 17, 19, agora há pouco, tá? Em março, atenção para Pets, tá bom? Apesar de uma facada aí na cotação. E aí, nós temos uma Americanas, uma alugadas caindo, nós temos uma Magalu, com alugadas estáticas, e nós temos uma Via, com alugadas subindo, né? Varejo, como um todo, nós já falamos opiniões de varejo lá pela manhã, no Morning Call Membros, é claro, atenção, tá bom? Varejinho aí todo sangrando, sangrando pela incerteza fiscal que o Brasil passa, beleza? Não tem segredo, como sempre fala, economia ligado à política, afinal, o que faz um país são as suas instituições, beleza? Inclusive, eu falei que ia mostrar, esqueci, né? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho então, para encerrar o vídeo, tá? Nosso mini índice abre com 0,12, ou melhor, está positivando, nosso dólar vai positivando também, alguém está mentindo, beleza? E é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha, vire membro aqui ou lá na Hotmart, tamo junto e até o próximo vídeo.